Música Bom, a Lalec é Lar, Amor, Luz e Esperança da Criança, né? O próprio nome já traz um pouco dos valores que a gente tenta, desde o início, empregar no nosso trabalho, né? Ele surgiu de um grupo de amigos espíritas, né? Que faziam um trabalho bem importante na Federação Espírita, né? Foi um grupo onde o meu pai também fez parte. E esse grupo está junto até hoje, mas não dentro da Lalec, né? No final acabou que só meu pai acabou ficando para tocar o projeto Lalec, né? Nós iniciamos o trabalho no atendimento com crianças com HIV. Naquela época da década de 90 era uma epidemia, né? Que tinha na cidade, né? No país, né? E ninguém sabia como cuidar dessas crianças, quais eram as implicações de se conviver. Existia muito preconceito, muito tabu. E esse grupo, né? De pessoas bem intencionadas sempre, né? E com amor, né? E com vontade de fazer a caridade, né? Verdadeiramente. Se juntaram para abrir essa casa de apoio, que na época era uma casa de apoio, não o abrigo que é hoje. E essa casa de apoio começou a acolher crianças portadoras do HIV. Porque até então elas estavam vivendo e morando nos hospitais. Pela falta total de compreensão e entendimento da própria doença. Então a gente começou a acolher essas crianças, fazer todo um trabalho de cuidados médicos, né? Que eram necessários. Fomos também aprendendo muito nesse processo, porque era um processo novo para todo mundo. Mas sempre com muito amor, né? Muita vontade de ajudar o próximo, né? Hoje a gente não tem esse foco, né? Até hoje não temos esse foco para fora religioso. Mas a gente tem muito, acredita muito na parte espiritual, né? Então, durante muito tempo a gente acredita que teve bastante amparo, né? Das forças do universo e que nos ajudaram, além do nosso trabalho diário, né? Bem individualizado com cada criança. Fora também um trabalho de fitoterapia, que é um trabalho à base de ervas, que na época nós atuávamos junto com as crianças. Então a gente teve histórias, assim, de crianças que negativaram, né? Que passaram a não copiar mais o vírus. E não copiando o vírus, elas conseguiam levar uma vida normal, sem necessidade de tantos medicamentos e sem tanta possibilidade de transmitir o vírus, né? Cada criança que chega até nós é aberta um processo jurídico no fórum, onde a situação dela é toda relatada. E ela vai para uma casa como a nossa, que cuida dela durante todo o processo, até que a justiça decida se ela vai voltar para a família ou se ela vai para a adoção. Então a gente tem quase 21 profissionais que trabalham diretamente com as crianças. Temos mais ou menos uns 40 voluntários que nos ajudam. Psicóloga, assistente social, as cuidadoras, lavanderia, cozinha. E duas que trabalham na parte do bazar, que é o nosso carro-chefe de captação de recursos, onde todas as doações que a gente recebe são direcionadas para lá e é da onde a gente tira praticamente 50% do nosso custo. Pelo fato de agora a gente estar trabalhando com bebezinhos, praticamente, crianças muito novas, a rotatividade ficou um pouquinho maior, né? Então as adoções ficaram um pouco mais rápidas, então a gente tem atendido um número um pouco maior de crianças ao longo do ano. Um bebezinho, por mais novo que ele seja, ele já está recebendo muita coisa, muita energia, muita vibração de amor para dentro dele, que ajuda em todos, toda a vida dele, né? A gente leva, às vezes, coisas de criança dentro da gente e que a gente tem que tratar depois num psicólogo, né? Eu acho que o desafio é que essas crianças consigam realmente um lar, né? E que esse período que elas passem conosco seja o menor possível para que elas possam ter durante muito mais tempo da vida delas esse carinho e esse amor tão necessário para formar todo o intelecto dela, né? A gente, às vezes, não está acostumado a receber ajuda, né? Porque, de fato, a gente não recebe ajuda nenhuma do governo, nós, na Lalec, no caso, quando a gente recebe de parceiros, assim, a gente tem que ter sempre um cuidado, porque são muitas pessoas, às vezes, que vêm mal intencionadas, então isso já faz com que você, primeiro, opa, vamos ver, às vezes, em pouco tempo, você se alia com pessoas erradas que vêm vendendo muitas soluções, muitas coisas, você pode botar tudo a perder, né? É uma coisa que deveria vir mais fácil, mais tranquila, né? Mais se absorver de uma forma mais tranquila, mas é que só quem tem já uma estrada nisso percebe o quanto, às vezes, a gente tem dificuldades, né? Obstáculos até nisso, né? De receber ajuda, que é uma coisa que não deveria existir, né? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti